Ei Arthur, estou aqui hoje porque eu quero vencer essa gosma verde! Eu também! Estamos aqui no mundo do slime, então você já vai deixando aquele like, se inscreve no canal E ativa o sininho porque só tem três pessoas, meu jogo é mais vantagem de ser isso Tá aparecendo aqui dois, rei Arthur, não entendi nada Não tem nenhum, mas não será que só tem você? Olha lá, eu não sou slime É verdade Eu também não Nossa, eu estou fora da cidade E tem que ser menina mesmo, slime? Vou dar um skip aqui, rei Arthur Eu também vou dar um skip aqui porque eu não quero ficar aqui não O que foi? Eu não quero ficar aqui não Nem eu, estou indo aqui para a Slime City, não sei se é bom ou se é ruim Eu também não sei se é bom ou se é ruim a Slime City Temos que procurar aqui as chaves para se mandar daqui Abre essa porta aqui Tem uma chave azul aqui, mas ela está presa, preciso da vermelha Eu sou muito burro Aqui um pé de cabra Você achou alguma chave aí? Não, só sei que eu achei a menina cientista aqui Eu estou limpando o Slime aqui para ver se tem alguma coisa debaixo Para ver Aqui não tem nada, não tem nada Opa Quase que a menina me pega Achei uma chave verde aqui Eu limpei o Slime e achei a chave verde Eu estou limpando o Slime aqui Ó, agora falta saber onde é que está essa porta verde, hein? Não tem nada Nossa, eu não reparei se eu passei por alguma porta verde Esse é o tal do Mula Também não reparei Nossa, 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 nossa Eu vou limpar aqui e aproveitar que eu estou aqui Proveitar que eu estou aqui, vou limpar aqui Tem um amigo massa aqui Tem mais um player para ir jogando com a gente? Tem mais um player que acabou de entrar Ele está com uma chave também Eu achei aqui um negócio, não sei o que, é uma engrenagem Procura a chave verde Eu achei a porta verde na frente da engrenagem Aonde está? Aqui, ó, tem até um coração na frente Está para o lado de fora? Ai, eu estou precisando muito desse coração aí, porque é... Ó, o Slime cabeludo O Slime cabeludo Está atrás de você Eu estou tentando distrair ele aqui Sai daí, sai daí para ele poder chegar Vai embora, vai embora, leva ele Eu estou levando, mas eu vou ter que ir lá Porque daqui a pouco eu vou ter que ir, né? Não, 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 ele está atrás de você Vai embora, vai embora Eu vou ter que pegar esse coração aí Pode pegar Já abri aqui Ele está indo atrás de você Não, eu estou limpando aqui a área Agora ele está vindo aqui atrás de mim Cuidado Vem, vem, vem Eu vou trocar ele Pode vir, pode vir Achei um pé de cabra aqui Onde é que eu preciso usar esse pé de cabra, será? Aqui na tampa do bueiro Na tampa do bueiro? É, eu estou trazendo ele para cá Tá, leva ele aí que eu estou passando aqui do lado Estou dando um olhazinho nele Cheguei aqui, não sei se aqui é a tampa do bueiro Sai! Achei Achou? Abri Quase que eu tomei um dano ali Agora eu tenho que ficar escondido aqui E eu vou ter que sair correndo Peguei, o que eu peguei aqui? Peguei um machado Um machado? Não, agora eu não sei onde uso machado Nossa senhora, nossa senhora Corre bagunça, corre bagunça Isso, persegue a menina Beleza Eu preciso encontrar um lugar agora onde eu uso esse machado, Rei Arthur Eu também tenho que achar um lugar para usar essa engrenagem Você viu um lugar para usar a engrenagem? Não! Tem alguma porta azul aí? Eu acho que eu vou trocar o machado pela chave azul Eu não vi a porta azul, só vi a porta vermelha Estou correndo muito, muito, muito Deixa eu fechar essa porta aqui para o slime não vir Achei a porta azul aqui, ó Será que tem alguma coisa aqui? Olha, eu abri a porta azul Parece que não tem nada Vou limpar esse slime aqui rapidão Slime sit Vai garotinho, vai Eu estou indo para aí Estou com medo, estou com medo Vou fechar a porta aqui porque eu não quero uma unha não Peguei, peguei a arma, a arma Eu peguei a arma, vou dar um tiro nele Então dá um tiro Cadê ele? Ele está aqui, ele está ali fora Vou dar um tirão na testa dele Não dá, você vai ter que apertar em shot Hã? Você vai ter que apertar em shot Ah! Aperta! Nossa, apertei na hora Apertei na hora Apertei na hora Olha aqui o machado Eu estou com essa engrenagem Não sei o José Então, eu perdi e eu deixei o machado Me ajuda, me ajuda Onde é que está o machado agora? Eu fiquei preso no slime que ele colocou aqui Fiquei preso na balsa na verde Olha, eu estou aqui limpando mais um slime Eu fechei essa porta aqui porque não tem nada Você tem uma moeda? Moeda? É Não tem moeda Nossa, está muito difícil, rei Arthur Errou Não sei, não sei Eu vou correr aqui para dentro Deixei a porta na cara do slime Fiz uma coisa que eu deveria ter feito muito, muito, muito Temos que vencer essa gosma verde Olé! Não sei onde ir Estou correndo aqui Olé! Ai, voltei para o mesmo lugar Não! Não sei Sai Você tem uma engrenagem, é isso? Eu tenho uma engrenagem Não encontrei lugar para colocar essa engrenagem ainda Eu também não Eu vou ter que sair correndo O slime está atrás de você Não! Morreu? Morri Bem feito Bem feito, bem feito, bem feito Mas eu fiquei distraindo ele para você Ah, não Ficou sim Ah, ficou Eu estou distraindo você usar a chave verde Eu estou distraindo você usar a chave verde Eu estou distraindo você usar a tântica do moeda Eu não tenho saída agora Não tem mesmo Eu acho que ele não está me vendo Estou escondido Nossa, ele foi embora Eu acho que ele foi embora Ele não foi Ah, ele fechou a porta, safado E se você for? Ih, estou preso Estou travado Para Comeu? Ah! Corre Ah! Corre, seja pego Não, que seja pego Me ajuda Não Que droga Vaza, 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 vaza Ele está te perseguindo Não, vai embora daqui Ele está te perseguindo Sai daqui, bicho feio E o pior é que aquele coração lá não dá para pegar não Nossa, ele está atrás de mim Não tenta pegar esse coração aí que não dá Socorro, escuro Meu filho Tenta pegar aquele coração lá para você Não dá Ele está muito perto de mim agora Eu só tenho uma vida Então, tenta agora Tenta Eu vou ficar aqui Ele está ali Calma Você tem que tentar pegar o coração Eu acho que ele foi embora Eu acho que ele desistiu de mim Pega, pega Pega o coração Calma Ele está atrás de mim Está atrás Não está não Ah não Olha ele lá Eu estou vendo ele Mas não está com você Olha lá ele lá Não, não posso ir lá Se eu for lá é a morte na certa Não tem saída É, você sai correndo desse lado aí Eu acho que ele foi embora Foi embora Vou tentar pegar o coração Então, pega Pula Eu te mandei perder tempo Não, eu peguei o coração Você queria me trolar? É Mas eu peguei o coração Você é o bichão mesmo Você não conseguiu na primeira vez Mas você ficou tentando E conseguiu A sangra Na hora dessa engrenagem Porque eu não tenho o que fazer com ela Eu tenho que procurar Eu tenho que procurar algum lugar Algum lugar tem que colocar essa engrenagem Não é possível Eu penso que não tem lugar Deixa eu ver se não é por aqui Não é não O que é isso aqui? É uma máquina? Não sei É uma máquina Galera, vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque eu estou muito tenso com esse slime Com esse slime? Não sei aonde ir, Arthur Você está andando parado? Eu estou andando Que nem sei Mas eu não sei aonde eu vou Eu estou vendo aqui Que você está andando parado Agora você teleportou? Como que eu estou andando parado? Se eu estou andando É porque eu estou andando Eu não posso estar parado Você está andando? Você está andando? Estou andando Estou correndo aqui Procurando algum lugar Para colocar essa engrenagem Você está correndo no lugar Fazendo teleporte E precisa de um cartão? Olha lá Olha lá Eu estou preso ali Sou eu ali O que eu estou fazendo aqui? Se eu estou ali Não sei Que doideira Bem louco Corre bagunça 50 segundos Não vai dar, Arthur Não vai dar? Eu queria muito vencer o slime aqui Mas Você está no jogo do slime? Eu estava jogando Outro jogo Que apareceu Você quer comprar O pet Hey, Arthur 2014? Hum Acho que é o meu fim Não tem saída aqui Não tem saída mesmo Aí tem aqui Fui Tchau slime, bobão Mas se você quiser sair Você vai sair junto com o slime Sua cosma verde malvada Você não vai conseguir Ele está parado ali Mas ele está me vendo Eu não consigo Aí não tem saída Nossa, eu não sei para onde ir Eu não sei o que fazer com essa Você não pode fazer nada com essa emprenagem E com o machado? Eu também não achei nada? Eu também A gente devia ter ido no outro mapa Viu? Esse mapa aqui A gente nunca jogou É Mãe A nova atualização chegou Agora chegou o chapter 3 Já tem um novo mapa aqui Ficou pior ainda Game over Game over Ninguém venceu nessa rodada Eu cliquei em play Só tem eu e a menina Agora tem eu, a menina e você Mais um round? Mais um round Então, para jogar mais um round Eu quero aquele like A inscrição no canal É E ativar o sininho É, tá bom Chapter 1 é mais fácil Vamos tentar o chapter 1 Não, o 2 O 2 Agora eu já votei no 1 Tente o 2 Vou votar no 1 Não sei qual vai ser Vai ser o 1 Votei player Tem 4 players aqui É, tem 4 players Eu queria ser o slime uma vez Vai ser Ih, nós não somos Não somos o slime Eu vou dar um skip Também vou dar um skip Que eu quero achar logo uma chave Eu também quero Será que aqui não tem nada? Nem perde tempo Não? Eu tô limpando aqui Nem perde tempo Será que a gente sabe que não tem nada aí? Aqui é pra hackear os computadores Senão eu não hackeia o computador Mas não precisa hackear o computador O slime já saiu da toca? Já Tá brincando Acho que eu tô brincando Não, não fala isso não Ele não saiu da toca Tô limpando aqui as gosmas Agora saiu Agora eu vou me mandar Socorro, papai Nossa, é a mesma menina Hã? Socorro Nossa, tem um slime fechando aqui Deixa eu ver se consigo abrir Eu vou ter que sair correndo Eu acho que é melhor você Ah! Por que você não falou? Você fica me trolando Eu ainda vou fechar a porta Não, safado Nossa, o Rei Arthur O Rei Arthur tá de brincadeira comigo Você é brincalhão fazer isso Nosso objetivo não é vencer? É Como que a gente vai vencer desse jeito? Me fala Não sei O bicho feio tá vindo Olha o bicho Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo, moleque Olha o bichão A chave branca Eu não sei onde usa A chave amarela também vai ser muito difícil de achar A chave branca? Eu não sei É por aqui, ó Por aí mesmo Mas você fez o favor de colocar essa gosma na minha cola? Agora ele não tá saindo da minha cola Não tá saindo? Vaza a bagunça, vaza a bagunça Eu não quero te encontrar Não, que motor aí? Sai! Olha lá a porta lá Ele vai... Ai, ele tá vindo aqui Corre! A porta branca tá ali A porta branca tá ali? Ai, sai daí pra mim ir lá buscar Ah, Pidu Vocês estão me atrapalhando Além de eu estar te ajudando Eu tô te atrapalhando Eu deixei a porta na sua cara Ainda te trouxe o slime Você acha bonito fazer isso com bagunça? Eu não consegui ir lá abrir a porta Não consegue? Cadê você? Eu tenho que ser correndo agora Ai, eu preciso estar aí onde você tá, ó O slime tá aí Eu não vou Eu não vou te ajudar não Porque tá difícil Eu acho que agora eu consegui dar um drible nele Dar um drible Vou abrir a porta e catar o negócio pra salvar Hum, não dá, não dá Enquanto você faz isso Eu vou fechar a porta aqui Eu vou fazer um cocolis Onde você tá? No banheiro? É, tá no banheiro aqui Mas eu vou sair Porque tá na hora de trabalhar Ó, o slime Eu não sei onde ele tá Eu também não sei Deixa eu ver se ele tá aqui Onde é que tá a porta da cor do slime? Não sei, não sei Na verdade eu não sei onde tá, mas não tem a chave Abrir aqui Eu vou comer o slime aqui pra ficar imune ao slime Por alguns segundos? Agora eu vou Vou lá salvar o menino É mesmo, é Tá caído Eu era Eu era imune ao slime Aqui tem uma chave Não sei Não sei qual chave é Parece que é uma chave Ah, vá Parece que é uma chave Não sei a cor dela É meio marrom É laranja, laranja Se for marrom eu tô com a chave marrom Acabei de pegar ela Ela não é marrom Ela é laranja, laranja Tô tentando achar aqui agora a porta marrom A porta marrom eu tô tentando achar a laranja Cadê essa porta marrom? Meu Deus Cadê? Vai, vai Rê, Arthur Rápido Eu tô procurando também a minha porta Eu não sei onde é que tá essa porta A porta marrom Aqui, o negócio é marrom Tô chegando, tô chegando Na sala, na sala, na sala Tô chegando, tô chegando Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tô chegando, calma, calma, garotinho Corre, mas o slime tá atrás O que? O slime tá atrás Não, não fala isso não Eu sei onde fica a porta rosa Você sabe? Eu tô Eu sei Tô me mandando aqui Se manda Ai Tá por aí Ai, ai A porta eu achei A porta você achou? A porta eu achei Mas não vai dar Ele tá atrás de mim Ixi, não Vem aqui Porque eu tô tentando Ai Tá preso Ficou preso logo o manezão Eu tô tentando Fazer um negócio aqui Beleza Olha aqui Eu tô com a chave azul Ó, nós temos dois minutos Abri a porta azul E aqui tem nada Legal Ele tá indo embora Não veio atrás de mim mais Não tinha nada na porta azul Grande coisa que eu tive Ele tá tentando me achar É claro Foi embora, Retura Eu vou abrir a porta azul A porta rosa Então abre Peguei a chave vermelha agora A chave vermelha? É Eu passei pela porta vermelha Mas agora eu não lembro exatamente Onde ela tá Eu tô do lado Aí, ó Então, mas ele tá ali, ó Eu acho que ele tá indo embora Se ele for embora Ele foi Não, não foi Ele tá aqui Ele vai vir aqui Cuidado Cuidado Peraí que eu vou vir aqui Ele vai aparecer aqui nessa menina, eu acho Eu vou esconder Essa menina aí Ela é do jogo Eu sei, mas ele tá ali A de logo Tem nada Tem que ter uma chave escura aqui, ó Chave preta? Uma chave preta Ih, eu acho que eu vou trancar aqui Não Para de fazer isso Quero te atrapalhar um pouco Eu já tô com medo Você fica fazendo isso Limpa o slime aqui Eu vou limpar Eu já passei Não tem nada aí Eu tô limpando Eu tô limpando Você lembra onde eu deixei a minha chave? Não Não lembro Agora que eu achei onde é que usa ela Temos um minuto ainda Mas tá Tá difícil Ai, slime Tem um slime ali Não tô achando nada Não tô achando nada Eu tô querendo pegar o xintor pra dar um xintorzada nele Alguém tem que ajudar Alguém de vocês tem que ajudar Tô fazendo tudo sozinho Eu tô tentando ajudar Mas eu não Ó, já foi 66% concluído É Falta muito pouco pra gente vencer e ir embora 75% concluído agora Tô tirando todos os slime aqui Tem slime da parede Eu tô tentando tirar Será que não vai ser dessa vez que a gente vai vencer? Não sei Só sei que eu vou jogar um basquete Beleza, joguei essa Ó, e acertei ainda Ah Essa chave laranja você usou ela? Não Que tá no banheiro? Ah, eu sei, Jota Eu sei qual é a porta Eu também sei que tem um bicho feio É aqui a porta Aqui a porta Ai, meu Deus Corre Ai Não vem aqui não O slime vai me pegar? Ai, me sai Corre Acabei de fechar uma porta ali Corre, bagunça Não vem aqui no começo não Porque eu tô aqui no começo Corre Sai daqui Sai daqui Eu vou jogar Roblox Enquanto você tá ainda assistindo Rê, 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 Rê Eu vou levar ele pra ajudar você Não Ele não vai me ajudar Ah Não, Rê, Rê Não, Rê, Rê, a porta tá aqui A porta tá aí Mas tem uma maleta Ai, meu Deus do céu Sai daqui Seu preste O que é o preste? Eu tô tremendo de medo Ah, não vai dar 100 segundos 83% concluído E não conseguimos fugir 83,3% Que pena, Rê, Arthur Não foi dessa vez Não foi A gente vai vencer a Segunda Verde Mas não vai ser hoje Galera Quem gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Infelizmente Não vencemos hoje Mas na próxima Vamos ter mais sorte Isso